2017 vem aí e com ele o momento da virada. Comece o ano com muita garra e aproveite os novos cursos do SERS. São diversas opções com conteúdos atualizados que vão preparar você para concursos das áreas jurídica, tribunais e policial. Esta é a sua oportunidade de transformar o seu ano e conquistar o sonho da aprovação. Estude com os maiores professores especialistas, como Rogério Sanchos, Rodrigo Bizerra, Ariana Linhares, Matheus Carvalho, Daniel Assunção e Rodrigo da Cunha. Mas corra! A promoção com 30% de desconto é válida apenas para 2.200 cursos vendidos no segundo lote ou até às 23h59 do dia 5 de janeiro. Acesse sers.com.br e garanta sua preparação.